Gente, muitas crianças têm o intestino preso, não sei aí na sua casa, seu filho, seu sobrinho, netinho, né? Sofre com cólica, sofre com desconforto, fica um tempão sem ir no banheiro. A gente vai conhecer agora a história do Arthur. Ele ficou oito dias sem ir ao banheiro. Vamos ver. Arthur, desde que nasceu, eu tive dificuldade para o leite, como eu não tive o leite materno, então a gente teve que usar fórmulas, né? Então, até se adaptar certinho as fórmulas, ele teve o intestino preso. Porém, acertamos com o leite. Até um ano e oito meses, que foi o desfraude, foi beleza. Quando começou no desfraude, aí a coisa ficou tensa, porque ele ficou meio traumatizado na hora de fazer o cocô, tirei a fralda, dizia que era nojento, então isso ficou muito na mente. Então, foi onde ele começou a ter a constipação. E uma luta grande, gastro, pediatra, internação teve por causa disso. Teve uma época que ele ficou oito dias sem evacuar. E nesse procedimento, tive que levar para o hospital. Começou vômitos, eles falavam que era uma virose, porém o cocô não saía. Então, se não tivessem feito a lavagem, podia ter estourado os órgãos. Foi o que o gastro me disse, né? E eu continuo na luta até hoje. Ele está com quatro anos e continua com o intestino preso. Mas, porém, eu tento várias coisas naturais, para ele não estar mais usando medicação, né? Eu fico em desespero, né? No entanto, eu controlo tudo. Os dias que ele evacua, eu fico contando para saber se ele fica lá na avó um dia, passa o dia, ou fica em casa da minha irmã com alguém. Eu sempre procuro perguntar, tratar. Bom, elas até sabem para poder me comunicar, né? Porque eu não deixo ele passar quatro, cinco dias mais, sem ir ao banheiro. Porque eu sei que isso é perigoso, pode estourar isso por dentro e vir a óbito. Foi o que a médica me disse. É, realmente, né, gente? As mães, os pais, as vovós ficam preocupadas quando a criança não vai ao banheiro. E aí vira uma história, né? A tentativa de fazer com que a criança faça o cocô.